e fala pessoal beleza vídeo de hoje a gente vai trazer um passo a passo degradê bem minucioso e bem tranquilo para você você que tá aí com dificuldade fazer um degradê você que tá começando você tá ali né quero te orientar como fazer a melhor forma de fazer esse degradê tá forma simplificada o jeito que a gente usa é bem simples bem fácil para aprender eu tenho certeza que você vai gostar beleza começa ali passando a minha máquina 2 trazendo ali até na recessão média ali mais ou menos ali por aonde a cabeça do cliente começa a curvar logo em seguida agora eu vou utilizar meu pente um eu vou fazer uma abertura digamos assim né uma raspagem ali de um dedo e meio dois ali deixar também mais uns dois dedos na parte de cima que é o lugar onde a gente vai trabalhar o pente um e meio para quebrar aquela marquinha beleza logo em seguida agora é hora de utilizar ou a máquina é como pente meio ou seja o pente 05 e eu utilizo sempre com o movimento em com o movimento em C com o movimento em C eu consigo trabalhar esse esse pente sem deixar nenhum tipo de marcação pendente ali beleza agora é hora de utilizar a máquina o pente né ou a numeração é zero né 0 0 intermediária é intermediária baixa intermediária alta e eu faço a marcação logo em seguida eu venho tirando essa marcação para deixar ele bem tranquilo cara é uma forma de fazer o degradê que vai te ajudar muito você que tá ali com dificuldade de tirar a marcação da zero então se você tem dificuldade de tirar a marcação da zero essa é uma ótima forma de fazer o seu feito tá beleza terminou a zero ali é hora agora de utilizar o pente um e meio alto um e meio baixo desgastando ou seja trabalhando aquela região mais escura para depois a gente vim com o pente um alto e o pente um baixo essa transição esse essa essa mudança de de pente de regulagem isso é fundamental para que você consiga é entregar um resultado bom porém não é o principal o principal sempre vai ser o seu movimento o movimento correto na hora de fazer o fade na hora de utilizar a máquina ali pode ser tudo pode realmente salvar o seu degradê beleza então nesse momento eu tô fazendo um movimento meio que ser tirando essa marca trabalhando mais os cantinhos da máquina para trabalhar o polimento desta região beleza trabalhei com pente um alto agora é hora de trabalhar com pente um baixo baixo e assim fazendo essa conexão e aquela marquinha que a gente tinha já está indo embora então esse é um feito de muito simplificado descomplicado se você está com dificuldade de fazer o seu degradê ainda faça desse método que eu tenho certeza que você vai dominar de uma vez por toda se você está gostando dessas técnicas você está gostando do nosso jeito de trabalhar da nossa didática do jeito que a gente ensina e quer aprender muito mais muito mais clica no link que tá nossa bio na nossa descrição desse desse vídeo esse link vai te direcionar ao nosso curso mais básico tá se você tá ali a fim de evoluir né de aprender se você realmente é a cortar cabelo de verdade fazer os cortes mais padrões da barbearia clica no link barbeiro raiz esse curso tá muito 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 top aí pra vocês aí beleza então se liga corre lá aproveita a sua oportunidade aí pra você é garantir nesse preço que tá lá tá 19 e 60 doze parcelas de 19 e 60 cara é muito 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 pouco o valor desse curso então se você quiser realmente evoluir investir no seu no seu futuro o momento é esse o momento agora valeu tamo junto bom terminou ali fazendo o polimento agora é hora de trabalhar ali com a máquina de acabamento bem suave ali na região região do seu pezinho e trabalhar também na para preparar o navalhado desse corte tá então como é um corte muito simples e um de navalhado bem simples a gente não vai focar muito na questão do navalhado mas a gente tá mostrando como você prepara na varalha ali é muito simplificado você só vai deitar a sua navalha e vem descendo ali de forma bem serena e bem tranquila sem problema nenhum beleza bom terminando essa parte agora é a hora de fazer a conexão com o pente corrido nessa junção ali nessa marcação pesada ali adaiuto eu posso utilizar a máquina pode utilizar a máquina vai ficar exatamente do mesmo jeito não não ficará tá porque porque a máquina tem regulagens padrões e normalmente ela vai te forçar você a subir um pouco mais além do necessário já no pente corrido você consegue ter precisão exata daquilo que você quer tirar e com uma vantagem além de você tirar essa marcação de baixo você já vai conectando com o topo ali isso facilita muito o seu processo o processo do seu corte então se liga aí nesse detalhe é é possível fazer com a máquina sim alguns tipos de cabelos vai ser muito possível você utilizar nessa receção porém alguns outros tipos de cabelo não será tão necessário ou não será tão indicado é fazer por quê porque se o cabelo for muito fino muito ralo tende a você fazer um tipo de marcação e assim piorar muito essa essa sombra é o degradê basicamente ele é formado ali de uma área preta né ou seja a cinza é escura uma área escura e uma área cinza e uma área clara então é preta escura mesma coisa é então se você trabalha muito com essa máquina tende a você perder um pouco esse tom mais preto aí tá é possível fazer é se você for habilidoso sim bom eu fiz o pente corrido com a tesoura de corte depois eu venho com a tesoura dentada como eu mostrei para vocês e agora eu tô ali fazendo já eu gosto de fazer já nesse momento essa marquinha não deixo para o final porque porque ali eu já posiciono o cabelo que eu quero de um lado do outro é esse cabelo aí esse corte de cabelo ele sempre faz esse risco né ele utiliza quase que um site parte beleza show bom agora é hora de cortar o topo vamos tirar bem pouco é primeiramente a gente estabelece ali uma mecha guia e nessa mecha guia a gente vai definir o nosso trabalho ali no topo faço ali o corte ali na região da nuca ali na parte da coroa bem tranquilo também e joga agora o cabelo todo pulado para cortar o topo como vocês podem ver tem uma leve marquinha no topo ali é a marcação que a gente precisa para fazer o corte do topo cara é muito pouquinho mesmo né esse esse corte do topo devido a o volume ali de cabelo que a gente precisa deixar então basicamente a gente tá só dando uma acertada para que a gente consiga ter um resultado muito massa muito massa no final como vocês podem acompanhar até o final aí beleza se você não é inscrito no canal quero fazer um convite para você assistir esse vídeo assistir outros vídeos nossos é quero te fazer um convite carinhoso cara para fazer parte dessa família é clica lá se inscreve isso ajuda muito nosso canal é eu sei que às vezes é chato porque é as pessoas todo mundo pede 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 ninguém escreve cara mas eu tô te falando é tô te pedindo porque porque é algo que vai ajudar muito o canal vai ajudar muito outras pessoas encontrar esse conteúdo e cara se você quiser quiser sentir no seu coração e segue nós aí tamo junto e nós eu terminando o corte no topo é a hora de fazer o que secar esse cabelo e esse cabelo a gente secou ele somente ali com o grume ali da babu né a gente não fez ali nenhum tipo de não botou nenhum tipo de pomada e assim a gente tem nenhum resultado muito legal né o efeito memória não conseguiu ali ter um resultado bem bacana espero que vocês tenham gostado desse vídeo né vídeo tá terminando e vou dar mais um recado para você você que ainda não comprou não adquiriu nosso curso barbeiro raiz quer aprender mais ainda sobre o ramo da barbearia clica no link tá na nossa descrição aproveite nessa oportunidade beleza é se você tem dificuldade ele como pente corrido dificuldade com barba raspada barba parada se você tem dificuldade ainda com o fade bem limpo a conexão bem feita e tudo mais clica no link que tá na descrição barbeiro raiz eu tenho certeza que vai te ajudar muito R$197 somente é muito 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 barato essa oportunidade você não pode perder valeu então se liga aí o nosso curso barbeiro raiz está disponível para vocês corre lá e aproveita e te espero lá na área de mesmo tá trocando ideia perguntando é respondendo todas as perguntas de vocês muito top mesmo e esse é o resultado gente olha só o resultado dia a dia vocês podem ver que eu tô cortando ali no meu dia a dia entregando para vocês aí é esse resultado muito muito massa aí o resultado aqui vai te dar o faturamento da sua barbeiria vai te dar resultado isso que interessa valeu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.